Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Beleza? Vamos lá. Professor, o que nós iremos ver na aula de hoje? Nós iremos falar sobre segurança da informação. Então nós iniciaremos hoje o módulo sobre segurança. E primeiramente, para a gente entrar no assunto, nós precisamos entender os princípios da segurança da informação. Primeira dica que eu quero falar para vocês. Vocês têm que usar o slogan da empresa OLX. Como assim, professor? Você está fazendo propaganda para a OLX? É porque é uma dica, uma sede que vocês nunca mais vão esquecer em concurso público. Gente, o slogan da OLX é o quê? Desapega, certo? Eu quero que vocês desapeguem do valor físico. Como assim, professor? Eu quero que vocês esqueçam do valor do hardware. Como assim? Por exemplo, vocês perderam o notebook. A importância do notebook financeiro é bastante. Mas o que importa mesmo é o valor da informação. Por que eu quero que vocês peguem o valor da informação? Porque prestem atenção, gente. Hoje, a informação é um ativo de uma empresa, correto? O que é um ativo? Faz parte e ele é algo imensurável. Como assim imensurável? A gente não consegue medir quanto ele vale. Por exemplo, imagine só que vocês, dentro do computador de vocês ou dentro do celular de vocês, tinha informações confidenciais de um órgão público. De modo que as pessoas que não fazem parte da instituição não possam saber dessas informações, de projeto, enfim. E essa informação cai, por exemplo, numa mídia e vão supor que você seja num órgão vinculado ao Tribunal de Justiça, a carreiras policiais. Todo o seu projeto pode ir ao fracasso devido a essa informação. Então, a informação hoje é um ativo e ele é imensurável. Então, fiquem atentos. Desapeguem do valor do hardware. Eu sei que o notebook, o celular vai fazer falta por questão financeira? Vai. Só que o conteúdo, a informação que está ali dentro, vale muito mais que o valor físico. Então, lembre, desapeguem do valor físico e se apeguem ao valor da informação. Beleza? Primeira dica foi essa, né? Que a gente tem que desapegar sobre o valor do hardware e sim apegar no valor da informação. E a outra dica que eu tenho para vocês é o seguinte. Sempre quando você responder alguma coisa sobre segurança da informação, eu quero que você lembre o objetivo da segurança da informação. O objetivo da segurança da informação é o seguinte. Entregar a informação certa às pessoas certas no tempo certo. Então, esses são os objetivos da segurança da informação. Você vai entregar uma informação certa para a pessoa certa no tempo certo. Beleza? Uma vez que você compreendeu essa frase, você pode utilizar para todas e qualquer pergunta sobre segurança da informação. que você já tem para onde começar a responder. Quais são as alternativas que fazem coerência à segurança da informação. Beleza, gente? Então, vamos começar a aula realmente? Primeiro, você já estudou o direito administrativo, né? E o direito administrativo também tem princípios, né? Que é o chamado princípio limpe, né? A gente decorou como limpe, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios do direito administrativo. Agora vocês vão aprender os direitos, perdão, né? Agora vocês vão aprender os princípios da segurança da informação. A segurança da informação também tem quatro princípios, na verdade. O direito administrativo tem cinco, né? Nós temos também, né? O princípio SIDA. Professor, o que é SIDA, né? Confidencialidade, disponibilidade, integridade e autenticidade. Tem um aluno meu que me deu também um exemplo para que ele pegou muito bem na prova que eu vou compartilhar com vocês. Ele não pegou SIDA, ele pegou DICA, né? A dica vai dar a mesma coisa, né? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Então, eu prefiro que vocês decorem dessa forma. SIDA, porque é mais fácil da gente aprender. Então, quais são os princípios da segurança da informação? SIDA, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Algumas bancas cobram esses quatro princípios básicos. Tem algumas bancas que procuram enxutar a parte de segurança da informação, que vocês vão ver que vão ter bastante conteúdo. E eles não cobram o princípio SIDA. Eles cobram o princípio SIA. É só você lembrar da Polícia dos Estados Unidos. Ah, o que seria o SIA? O SIA seria confidencialidade, integridade e disponibilidade. Professor, como que eu posso decorar? Decora o SIDA, gente. Por quê? O SIDA, ele é o completo. E o SIA, ele é somente o quê? Eles são somente três. Então, é melhor você estudar todos do que estudar somente três. Porque se cai, por exemplo, a autenticidade, não está cobrando no SIA. Aqui a gente fala a tríade da segurança, não é? Então, o que acontece? Decore o padrão SIDA. Um macete SIDA. Confidencialidade, disponibilidade, integridade e autenticidade. Então, SIDA é o foco que vocês têm que ter. Beleza? E agora, galera, a gente vai entender cada princípio para que serve. Vamos começar com o C, da SIDA. A confidencialidade, gente, é um princípio que garante que a informação só vai ser mostrada para a pessoa certa. Só vai ser disponibilizada para a pessoa autorizada. Então, significa o quê? Que ele limita o acesso. Então, confidencial, é só você lembrar o seguinte. O que é algo confidencial? É algo que só pode ser visualizado, disponibilizado para pessoas certas, para determinadas pessoas. Então, o princípio da confidencialidade, quando cai cobrando em uma questão de concurso público, eu preciso saber o quê, professor João Kleber? Que você vai entregar essa informação, essa informação vai ser disponibilizada somente para o quê? Pessoas autorizadas. Também, em questão de concurso público, cai sobre entidades legítimas. O que são entidades legítimas? As pessoas que realmente têm acesso a essa informação. Beleza? Então, lembre-se. O princípio da confidencialidade, você vai restringir o acesso. Você vai restringir o acesso para pessoas que tenham autorização para acessá-las. E uma coisa bem importante. Uma vez, vamos imaginar o seguinte. Vocês que estão me vindo vão compartilhar um arquivo. E o professor João Kleber vai ter acesso. Uma vez que eu tenho acesso, certo? Eu posso fazer o que eu quiser com a informação. Eu posso fazer o que eu quiser com a informação. Então, eu posso escolher, eu posso alterar? Posso. Porque o princípio da confidencialidade, galera, ele só vai atender o quê? Se eu tenho ou não acesso. É que nem como se fosse cara crachá. Professor, como assim cara crachá? Se eu tiver acesso, eu posso fazer o que eu quiser com a informação. Beleza? Então, o princípio da confidencialidade, ele limita o acesso. Uma vez que eu tenho acesso, eu posso fazer o que eu quiser. Para que vocês consigam compreender bem o princípio da confidencialidade, vamos responder uma perguntinha aí. Essa perguntinha foi da Secretaria de Gestão de Planejamento de Goiás para o cargo de auxiliar do ano de 2015. E eles cobram o seguinte. O princípio da segurança da informação que se refere a manter as informações protegidas de acessos não autorizados. É chamado de... Então, ele está perguntando o seguinte. Qual que é o princípio que garante que só vai liberar a informação para as pessoas certas? A gente sabe que é o princípio da confidencialidade. Então, essa aqui, por eliminação, nem daria para responder, galera. Por quê? Porque praticamente, ele coloca palavras que são parecidas. A pronúncia são todas parecidas no final. Então, essa questão aqui, realmente, você tem que entender o conceito, tem que entender os princípios. Então, nós sabemos que o quê? O princípio que garante que só vou limitar, só vou entregar a informação para determinadas pessoas é o princípio da confidencialidade. Beleza? Vamos responder mais uma questão para facilitar o entendimento de vocês. Beleza? Bom, vamos lá. Essa foi para a câmera de instância de Sergipe, né? A banca foi o Ceprod, né? No ano de 2014, para o cargo de técnico. Ele pergunta o seguinte. Segurança da informação está relacionada com proteção de um conjunto de dados, no sentido de preservar o valor que possui para um indivíduo ou uma organização. Analisa a informação seguinte. Então, ele está perguntando. Ele falou o conteúdo de segurança da informação, né? Falou que segurança da informação tem os princípios e agora ele vai falar o princípio que é que vocês entendam. Beleza? Ele falou o seguinte. Propriedade que limita o acesso à informação tão somente às entidades legítimas, ou seja, aquelas autorizadas pelo proprietário da informação. Então, a gente já matou a charada simplesmente com essa parte da oração. Limitar o acesso é um princípio da confidencialidade. Beleza? A uma vez que ele tem acesso, ele pode fazer o que ele quiser. Mas eu vou limitar se o usuário, o proprietário da informação liberar. Então, a gente já sabe aqui que nós estamos falando sobre o princípio da confidencialidade. Benefício não é. Implementação não é. Primeiro que esses dois não têm nem princípios, né? Não é o SIDA. Integridade também não é. Confidencialidade. Está aqui, ó. O nosso princípio. Letra D, novamente. Então, está aqui. É o princípio que garante limitar o acesso à informação. Então, está aí a nossa resposta. Beleza? Bom, gente. Vamos falar sobre uma técnica que está sendo muito cobrada em questão de concursos públicos. Principalmente nas carreiras policiais e nos tribunais. Essa técnica é chamada de engenharia social. Professor João Kleber, o que eu preciso saber sobre engenharia social? Engenharia social nada mais é do que uma técnica de persuasão. Você vai persuadir uma pessoa. Então, você vai utilizar a confiança e a inocência de uma pessoa para obter informações privilegiadas. E o que acontece? Professor, uma vez, por exemplo, que eu utilizei de forma da técnica da engenharia social, eu ia obter informações privilegiadas. Que princípio eu estou quebrando? Eu estou quebrando o princípio da confidencialidade. Por que eu estou quebrando o princípio da confidencialidade? Porque o princípio da confidencialidade, a gente viu que ele garante acesso somente a pessoas autorizadas. E a técnica de engenharia social vai fazer o seguinte. Eu vou lá, chego no órgão público, vamos simular que seja um tribunal de justiça, por exemplo. E chego falando o seguinte, galera. Eu sou secretário de justiça, assim, assim, assado. E eu preciso ter acesso a informações do relatório de todas as prisões, de todos os processos do ano de 2016, por exemplo. Eu cheguei lá de terno, tudo bem arrumado, com a minha pastinha. Cheguei com dois secretários. E aí a pobre menina da recepção, a pobre menina do atendente, fica meio que com medo, né? Fala assim, mas quem que é esse cara? Eu não conheço esse cara. Só que ele fala com tanta convicção, né? Ele chega tão bem arrumado, ele sabe falar tão bem, que ela acredita que é isso, é verdade. E o que acontece? Ele deixa o e-mail, ó, me envia esse e-mail até as 18 horas. Se você não enviar, eu vou fazer de tudo para afastar você do seu cargo. Então, imagine que essa pessoa seja de um cargo comissionado, por exemplo. Imagine que essa pessoa é um estagiário, por exemplo, né? Ou ela esteja iniciando no estágio de proprietório, num órgão público. O que acontece? Ela fica amedrontada. O que ela faz? Ela pega toda a informação que ele solicitou e envia para o e-mail dessa pessoa. Só que mal sabe ela que está enviando uma informação para uma pessoa desconhecida. Então, essa é a técnica da engenharia social. É de modo que o quê? Uma pessoa chegou, né? Utilizou-se da confiança, estava bem vestida, né? Utilizou a persuasão e conseguiu obter informação privilegiada. Uma informação que ele não tinha direito, ele não tinha privilégios. E isso é o quê? Engenharia social. Qual o princípio que ele quebra? O princípio da confidencialidade, beleza? Vamos entender, galera, como que se cobra, né? Esse tipo de questão em concurso público, beleza? Deixa eu pagar aqui para melhorar o entendimento de vocês, tá? Vamos lá, como que se cobra, né? E aí, como eu falei para vocês que cobram muito em carreiras policiais, né? Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Tribunais também. Ele cobra o seguinte, a utilização de práticas, né? Lembre, práticas. Práticas é engenharia social, não pode ser o princípio, né? Práticas para obter acesso a informações sigilosas em organizações e a sistemas computacionais por meio da exploração de confiança das pessoas, né? Com habilidades de persuasão. É chamada de... Primeiramente, gente, lembre-se, quando você vai falar sobre segurança da informação, né? Você tem que pegar algumas palavras-chave dos princípios. E o princípio da confidencialidade, por exemplo, ele garante que só vai liberar informação para a pessoa certa, né? E aí, uma técnica que é acoplada dentro do princípio da confidencialidade, né? Que as pessoas utilizam de má fé, infelizmente, é a técnica da engenharia social. E a engenharia social garante o quê? Persuasão, confiança, ingenuidade e... Prática, né? Então, ele vai praticar o quê? Uma técnica de confundir, de ludibriar uma pessoa, né? E a gente sabe que essa técnica de persuadir, de pegar confiança, é uma prática da engenharia social, né? E aí, por exemplo, engenharia reversa, nada a ver. Spyware, worm e bulletinete, muitas pessoas poderiam marcar, porque a gente vai ver lá na frente, que isso aqui são tipos de vírus, tá? Só que a prática, né? A prática de você ludibriar uma pessoa através da persuasão, através da confiança, é a engenharia social. Então, essa resposta aqui, vocês acertariam? Porque vocês estão me vendo agora, porque vocês estão com o objetivo. E aí, a gente tem que ficar preparado para isso. Não é só saber o princípio, é saber como que afeta esse princípio da segurança da informação. Beleza? Então, tá aí a resposta correta, C, né? De certo, beleza? Então, entendemos o princípio da confidencialidade. E a gente vai para o próximo princípio, que é o princípio da integridade. Gente, a gente vai fazendo um paralelo, né? Uma vez que o cara conseguiu ter acesso, na verdade ele não conseguiu, ele foi liberado a esse acesso, você tem que visualizar que tipo de informação ele vai ter. Imagina o seguinte, né? Você passou um concurso público no Tribunal de Justiça, por exemplo, né? Você vai ter um usuário, e esse usuário vai ter acesso a determinada informação. E aí tem um princípio que garante o seguinte, o professor João Kleber passou para o Tribunal de Justiça. Ele vai ter acesso a determinados processos. Só que ele só pode visualizar esses processos. Ele não pode alterar esses processos. Ele não pode manipular esses processos. Simplesmente ele só pode estudar. Só pode visualizar. Que princípio garante que eu consiga visualizar a informação, mas não alterar? É o princípio da integridade, galera. Então é o seguinte, o princípio da integridade, ele garante que não haja feita uma alteração indevida, que você não manipule a informação se você não pode. Então é isso que vai garantir o princípio da integridade. Se você tiver acesso a informação, você vai poder visualizar, ou você vai poder alterar, ou você vai poder fazer tudo. Mas quem está garantindo isso? O princípio da integridade. Beleza? Então, garantam essas palavras-chave. Garante que a informação não seja manipulada. Então, por exemplo, se o usuário colocou a informação, tem que garantir conforme o usuário deixou lá. Isso é o princípio da integridade. Muitas bancas não colocam manipulada, colocam alterada. Que também faz o mesmo sentido. Então o princípio que garante que a informação não seja alterada erroneamente, ou indevidamente, que a gente tem que imaginar o seguinte, o usuário, às vezes, ele pegou o processo lá do Tribunal de Justiça, vamos imaginar o professor João Cleber, eu passei para o Tribunal de Justiça, e aí eu vi um processo e sem querer apertei um Shift Del. E a gente já viu na aula passada que Shift Del vai fazer o quê? Vai excluir permanentemente. Só que como eu tenho o princípio da integridade, eu ia falar o seguinte, ó, professor João Cleber, você não tem acesso para excluir esse arquivo. Por quê? Porque você só permite visualizar, você não pode excluir, você não pode alterar. E aí quem está garantindo que esse arquivo não seja excluído da rede, por exemplo? É o princípio da integridade. Perfeito? Então vamos verificar como que se cobram essas questões, tá? Então, vamos lá. Prefeitura de Nova Ponte, né? Foi a banca realizadora para o cargo de advogado no ano 2016. Ele pergunta o seguinte, Assinale a alternativa que nomeia um dos princípios básicos da segurança da informação, garantindo que a informação não seja alterada durante o seu percurso da origem. Então ele está perguntando o seguinte, ele quer que garanta que a informação não seja alterada. Que princípio que tem essas duas palavrinhas-chave? Nós sabemos que é o princípio da integridade. Diferentemente das questões anteriores, que a gente poderia utilizar a técnica de probabilidade de erro, né? Esse padrão aqui, o SIDA, está todas as alternativas. Confidencialidade, está aqui, né? Integridade, está aqui. Disponibilidade, está aqui. E autenticidade, está aqui. Então, essa questão aqui, por exemplo, só quem realmente está vendo, só quem realmente está estudando, se preparando, vai conseguir acertar. Porque não dá para utilizar a técnica de probabilidade de erro. Aqui você tem que entender quais são os princípios e entender para que serve cada um. E a gente sabe que o princípio que garante que a informação não seja alterada, garantindo que ela se mantenha original, é o princípio da integridade. Então a resposta correta é A. Beleza? Vamos para a próxima pergunta para facilitar a vida de vocês. Esse foi para o ano de 2016 para o cargo de analista. E ele cobra o seguinte, galera. Ele pergunta o seguinte, quando o conteúdo da mensagem foi alterado? Quando o princípio da mensagem foi alterado? Ou quando não se pode mais garantir que a informação não é a mais atualizada? Houve quebra de que princípio? Olha as palavrinhas-chave. Foi alterado a informação? Ou não se pode mais garantir que a informação esteja atualizada? Ele está perguntando o seguinte, que princípio atende isso? E a gente sabe que tem um princípio. E aí nós podemos utilizar que... Esse a gente pode utilizar o padrão que... SIDA. Só que só conseguimos eliminar quantas, gente? Só uma. Não repúdio não é um princípio. Ele é uma técnica de um princípio em si. Então, podemos eliminar essa. E aí, mais uma vez, tem que entender o que é o princípio, né? E tem que saber diferenciar um princípio do outro. E a gente sabe o seguinte, o princípio que garante que a informação não seja alterada de forma errônea é o princípio da integridade. Porque disformulidade é um princípio da segurança? Sim. Autenticidade é um princípio da segurança? Sim. Confidencialidade é um princípio da segurança? Sim. Então, aqui eu teria que saber qual é o princípio e para que serve. E aí a gente sabe que a resposta correta é a letra D, que é o princípio da integridade. Beleza? E aí, mais uma perguntinha? Dessa vez foi para o Tribunal Regional do Trabalho, né? de Sergipe. A banca realizadora foi o FCC, né? Por o ano de 2006 para o cargo de analista. E aqui é legal que ele faz a comparação de dois princípios, né? Então a gente vai utilizar tudo o que a gente aprendeu até agora na aula de hoje. Considere as duas situações em que a proteção e a segurança da informação foram violadas, né? O número do CPF de um trabalhador foi alterado. Qual o princípio que vai garantir que altera? A gente sabe que é o princípio da integridade. Então o princípio, né? Nem vou visualizar o restante porque eu sei. Uma vez que o CPF do cara foi alterado, né? Deixando o seu CPF inválido, né? Eu sei que é o princípio da integridade. Vamos para a segunda associação. Um dado sigiloso de uma causa trabalhista foi acessado, foi acessado por uma pessoa não autorizada. Então o que acontece? Um dado sigiloso de uma causa trabalhista foi acessado por uma pessoa não autorizada. Aqui nós sabemos que é o princípio da confidencialidade. Então uma vez que você altera a informação, né? Você manipula a informação de forma errônea ou involuntária, nós estamos quebrando o princípio da integridade. Uma vez que você acessou, não me interessa se foi utilizando técnica de engenharia social, mas ou você, por exemplo, utilizou a senha de um usuário e teve acesso a essa informação, você quebrou o princípio da confidencialidade. Então a gente entendeu os princípios, agora fica fácil. É só você encontrar nas alternativas qual que é a resposta que deixa integridade e confidencialidade. Outra coisa importante, principalmente FCC, CESP, FGV, tem que saber a interpretação de texto. E aí a gente vai colocar essa palavrinha-chave, respectivamente. O que é respectivamente? Na sequência. Então a gente tem que entender o seguinte, a primeira associação fala de integridade. Então a gente já pode utilizar a técnica da eliminação aqui, porque se eu sei que é a primeira integridade, tudo que não for integridade eu posso o quê? Eliminar, galera. Beleza? Então vamos lá. Autenticação? Eliminado. Confidencialidade? Eliminado. Confidencialidade? Eliminado. Identificação? Eliminado. Olha que interessante essa questão. Se você tivesse em dúvida, por exemplo, da segunda, você conseguiria responder apenas a primeira, porque a primeira você já matou a charada. Que o primeiro a gente sabe que é o princípio da integridade. E só tem uma questão que fala que o primeiro princípio é a integridade. Mas vamos verificar se está completamente correta, né? Porque tem muita gente que utiliza a técnica de anulação, né? E aí a gente conhece os dois princípios. Então vamos verificar se está correta as alternativas? Integridade? Integridade. Confidencialidade? Confidencialidade. Completamente correta a alternativa. Só que a gente conseguiu responder porque nós conseguimos entender as associações de maneira adequada. A gente conseguiu entender quais são os princípios e para que serve cada um. Beleza? Então, mais uma resposta aí, né? Correta, né? Mais um princípio que a gente fechamos com chave de ouro. Né, galera? Galera, é o seguinte. Se tiver muito técnico, né? Se tiver muito técnico, eu sei que a parte de segurança da informação para muitos é algo muito complicado porque trabalha com princípios, trabalha com técnicas e a gente sabe que informática é uma disciplina que realmente não é fácil. Então, se você, por exemplo, está começando a esquentar a cabeça, está começando a sair fumaça, né? Para um pouquinho, toma uma aguinha, né? Toma um cafezinho, né? Descansa um pouquinho, volta na aula, vê uma, duas, três vezes e retorna para o próximo princípio, que é o princípio da disponibilidade. Por quê? Eu preciso que você entenda para que serve cada princípio, né? Quais são as técnicas para quebrar esse princípio porque está se cobrando muito mesmo. Por quê? Porque hoje o que vale é a informação. Beleza? Então, vamos continuar. Espero que todo mundo esteja comigo e estejam animados porque a gente tem muita coisa para se ver na aula de hoje, tá? Disponibilidade, professor João Cleber. O que nós vamos ver na parte de disponibilidade? Gente, disponibilidade é o princípio que garante que a informação esteja disponível assim que ela esteja solicitada. Como assim, professor João Cleber? Imagina o seguinte, o ministro da Justiça, por exemplo, né? Ele vai participar de uma convenção, né? Lá nos Estados Unidos, né? E aí lá eles perguntam o seguinte, ah, eu quero saber quais são os processos trabalhistas, vamos supor, sei lá, trabalhistas não tem nada a ver, mas vamos ver o seguinte, os processos penais que existem sobre deputados, né? Deputados federais, por exemplo. E aí ele precisa que essa informação seja acessada imediatamente, porque ele está participando da convenção, né? Senão ele fica com a cara de taxa na convenção. O que acontece? O princípio que garante que ele consegue acessar lá dos Estados Unidos, né? Conectar um servidor que esteja no Brasil e acessar essas informações é o princípio da disponibilidade. Não me interessa aonde ele esteja, por exemplo, se ele esteja no Brasil, se ele esteja em Mato Grosso, se ele esteja no Rio de Janeiro, se ele esteja na Bahia, né? Se ele esteja na praia, enfim. Se ele esteja no Alasca, eu preciso que a informação esteja disponível para quem solicitar desde que ele tenha acesso. O ministro da Justiça tem acesso a todas as informações, né? De processos. Então ele precisa acessar. Então o princípio que garante isso, que a informação esteja disponível assim que solicitada, é o princípio da disponibilidade. Beleza? Vamos ver como que se cobra isso em questão de concurso. Beleza? Deixa eu apagar aqui, porque essa é uma questão que é bem extensa, né? Mas que é bem interessante, porque cobra realmente tudo o que eu falei para vocês. Ele foi para a Prefeitura de Itaúna, Minas Gerais, né? A banca foi em análise do Pará e para o cargo de engenheiro no ano de 2016. Eles cobram o seguinte. Sobre as características básicas da segurança da informação. Correto afirmar? Aqui vocês vão perceber o seguinte, ó. Ele não está perguntando que princípio em si. Ele está perguntando se você realmente entende sobre os princípios da segurança da informação. Viu como é importante estudar todos os princípios? E a gente sabe que o princípio é o sida, né? Então, vamos lá. Confidencialidade está ligado à propriedade de manter a informação armazenada com todas as suas características originais estabelecidas, tá? Nem vou ler o restante, tá, gente? Nem vou ler o restante, porque é o seguinte. O princípio da confidencialidade, ele não está pouco se lixando se o usuário vai excluir, vai alterar, vai executar alguma coisa. Ele vai verificar o seguinte, caracrachá, caracrachá. O professor João tem acesso à aula dele? Tem. Se ele vai excluir a aula, se ele vai atualizar a aula, isso eu não tenho nada a ver. Se ele tem acesso, ele faz o que ele bem entender. Então, esse princípio não está correto. Então, essa questão está o quê? Eliminada. Perfeito? Vamos para o próximo. Disponibilidade. Deve garantir que a informação esteja sempre, palavrinha-chave, sempre disponível para o uso quando usuários autorizados necessitarem. Lembra do Ministro da Justiça? Então, é o seguinte, se ele quer acessar a informação, não importa se ele está nos Estados Unidos, se ele está em Cuiabá, Rio de Janeiro, Bahia, se ele for uma pessoa que tem acesso, o Ministro da Justiça tem acesso a qualquer informação, então ele realmente tem acesso, então ele vai estar disponível para ele. Então, está correta. Mas, por vias de dúvida, vamos verificar as outras questões. Integridade. Vamos visualizar o que é integridade. É um conceito no qual o acesso à informação deve ser concedida a quem de direito. Olha que interessante, né? Ele inverteu os princípios. Porque o princípio da confidencialidade é o princípio que garante quem tem acesso, é o cara a crachá. E é quem garante que as informações se mantenham original, é o princípio da integridade. Então, está também a ser errada. Por quê? Ele inverteu o conceito e qual sua determinada função. E a gente sabe que pacificação, gente, não existe. Então, pode eliminar. Não existe um princípio chamado pacificação. Ah, como você sabe, professor João Kleber? Sida. Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Identificação existe um princípio, gente? Não. Porque o izinho aqui não é de identificação. O izinho aqui é de integridade. Então, é uma questão bem legal de a gente aprender. Por quê? Vocês viram que ele não cobra só quem é o princípio. Ele cobra os princípios e para quem serve cada princípio. Então, a gente tem que ficar preparadíssimo. Beleza? Então, a resposta correta é B. B de bola aí. E aí, a gente vai para mais outro princípio. Na verdade, a gente está chegando no final dos princípios. No final da base que eu falei para vocês, que é o sida. Então, chegamos no azinho. Professor, o que o princípio garante? O princípio A de autenticidade, ele garante o seguinte. Que o cara que enviou a informação realmente é aquela pessoa. Então, ele garante a irretratabilidade. Professor, que palavra maluca é essa? Ele garante a originalidade. Imagina o seguinte. Eu até coloquei a digital para vocês imaginarem o quê. Vamos supor que você esteja fazendo uma venda, uma transação comercial, por exemplo. Você está vendendo um carro, uma moto, enfim. Para que você consiga transferir esse veículo, você tem que fazer o quê? Certificar que você realmente é a pessoa... Tanto você quanto a outra pessoa, tem que certificar que realmente vocês são as pessoas... Por exemplo, eu sou o professor João e você é o aluno tal, tal. Então, eu tenho que fazer o quê? Um reconhecimento de firma. Então, o que seria o processo de autenticidade? É você falar que você é o aluno tal e eu sou o professor João. Então, que princípio garante isso? A autenticidade. Ah, professor, como que se dá isso na segurança da informação? Imagina o seguinte. Quando você passar em um órgão público, você vai ter um login. Professor, não sei o que é login. Login é uma credencial, é um usuário. E esse usuário... Esse usuário... Ele vai ter algo chamado... Senha. Ah, professor, o que a senha garante? A senha garante que o login é original. Significa o quê? Que o login é autêntico. Beleza? E aí, existem várias formas de a gente garantir a autenticidade. Por exemplo, biometria. É uma forma de garantir? Sim. Por exemplo, eu estou usando o meu celular. Hoje, o celular tem a tecnologia de biometria. E aí, eu quero ter acesso à minha agenda telefônica, por exemplo. E aí, eu posso passar a digital. E a digital seria um processo de autenticação. Para falar que eu sou usuário João e eu tenho acesso às minhas informações. Mas eu poderia também ter outras formas de autenticidade. Então, o princípio da autenticidade garante que a identidade de quem está falando, a informação, seja realmente a autoria da mensagem. Então, imagina o seguinte, cai muito em concurso público, que como que você sabe que a pessoa realmente se diz quem é? Através da autenticidade. Então, o princípio garante que a informação seja original, que o cara que enviou a informação realmente é o professor João Kleber, é o princípio da autenticidade. Vamos entender melhor respondendo questões. Então, o Ministério Público, para o cargo de assessor. Deixa eu apagar aqui para visualizar melhor. Ele cobra o seguinte, o risco de ameaças relacionado ao uso de computadores na internet é presente no dia a dia dos usuários. Portanto, é necessário que os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas por meio garantam alguns requisitos básicos de segurança. Um desses requisitos é verificar se a entidade, a pessoa que está conversando, isto é, uma empresa ou um programa de computador, é realmente quem ela diz ser. Esse requisito é reconhecido como? Então, o que ele está perguntando? Como que eu verifico se a pessoa que está comunicando comigo realmente é a pessoa que é? E a gente sabe que esse é um princípio da autenticação, gente. Por quê? Porque a identificação, muita gente confunde o seguinte, ó. A identificação, né, é o login. Por exemplo, vocês podem muito bem chegar, postar, né, uma aula no YouTube, por exemplo, e falar que vocês são o professor João Kleber, né? Quem garante, quem garante, né, que vocês são o professor João Kleber? Não tem como garantir. É que nem o login. Eu posso colocar o login, por exemplo, professor João Kleber. Agora, o que você vai falar, né, que você realmente é o professor João Kleber é se você conseguir entrar no meu canal, por exemplo, você tiver a senha. E a senha é um processo de autenticação. Então, vocês viram como é que é legal a gente entender o princípio, né, e saber como que funciona o princípio em si? Então, o princípio garante a autenticação, né, o recurso, né, da autenticidade, né, é a autenticação. Então, não adianta ter o login. Eu tenho que falar quem eu sou, eu tenho que confirmar quem eu sou. E aí, a gente tem que ficar atento que não é só através de senha. A gente pode ter certificado digital, a gente pode ter biometria, a gente pode ter vários amparatos, né, vários recursos que garantam que nós somos realmente quem somos. Então, fiquem atentos que o princípio da autenticidade está bastante sendo cobrado atualmente, tá? E aí, mais uma questão, né? Dessa vez foi para o Terminal de Contas do Estado do Ceará, para o cargo de técnico, né, ele cobra o seguinte, a segurança da informação é alicerçada em quatro princípios. Professor, não sei, lembra, sida. Nunca mais esquece da sida. Eu sei que tem algum aluno que chama, que, alguma aluna que se chama sida vai ficar brava comigo. Ah, professor, por que se eu falo para todo mundo lembrar de mim? É porque, gente, é muito mais fácil de você decorar o macete para associar depois o seu conceito, as suas características. É que nem direito administrativo, né? Quais são os direitos administrativos? Todo mundo lembrar de limpe, vai lembrar. E aí, toda vez que você lembrar de sida, vai lembrar do Sr. João Kleber. Sr. João Kleber, segurança da informação. Então, sida, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Então, só nessa brincadeira aqui que eu acabei de falar para vocês, já elimino um. Porque não existe confiabilidade, existe confidencialidade. Então, já eliminei uma questão. Então, eu tenho somente três alternativas. Então, eu tenho 33% de acertar essa questão sem entender o que está perguntando. Você viu como é que é legal a gente entender realmente o conteúdo? E aí, eles cobram o seguinte. A segurança da informação é alicerçada em quatro princípios. Quais são os princípios? Sida. O princípio que garante que a informação é proveniente da fonte anunciada. Então, ele está perguntando o seguinte. Como que eu vou saber se realmente o cara que está falando é o cara que é? E que não foi alvo de mutações. Professor, o que é mutação? Não, eu não faço a mínima ideia que seja mutação. Gente, é uma palavra que eles colocam só para disputar o seu entendimento. Mutação é alteração. Então, mutação, ele está perguntando o seguinte. Se mudou ao longo de um tempo. E aí, a gente sabe que o seguinte. Quem garante que a informação seja original de quem enviou é através do princípio da autenticidade. Ele está verificando o seguinte. Se a fonte, a fonte, quem enviou? Beleza? Ele não está perguntando se a informação foi manipulada. Ele está perguntando se a fonte foi manipulada. Lembre-se. Porque se eu alterar a informação, eu estou quebrando o princípio da integridade. Aqui, ele está perguntando sobre a fonte. A fonte é quem enviou. Como que eu tenho certeza de saber se essa fonte realmente é o cara que está enviando? É o princípio da autenticidade. Então, a resposta correta é B. Beleza? Então, essa é uma questão bem interessante. Que muitas pessoas iriam marcar integridade, porque essa palavra mutação e a palavra fonte pode confundir o conceito. Mas lembre-se, pelo amor de Deus, integridade, informação, autenticidade é o quê? Quem está enviando? O emissor e o receptor. Perfeito? Então, mais uma questão respondida com êxito. E aí, a gente vai para a última questão da aula de hoje, porque senão fica muito pesado para vocês. Para vocês responderem essa questão, eu vou fazer um resuminho básico da aula. Primeiro, informação é um ativo de uma empresa, muito importante, muito importante mesmo. Lembre-se, OLX, o que é OLX? Desapegue do valor de hardware e se apega ao valor da informação. Gente, o ativo da informação, ele é intangível, a gente não consegue mensurar. O que acontece? Se eu perder uma informação, imagina que você perde a fórmula da Coca. Meu Deus do céu, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, informação, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir. E aí, a gente aprendeu que os princípios da segurança da informação, ele é o SIDA. Professor, que SIDA é esse que o senhor tanto fala na aula de hoje? Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Ah, mas o C da SIDA faz o quê? O C é algo confidencial. Somente pessoas autorizadas vão ter acesso à informação. Ah, beleza, professor, eu tenho acesso à informação, mas eu posso alterar? Aí eu não sei, mas quem garante esse princípio é a integridade. Professor, eu fui transferido, agora eu estou lá nos Estados Unidos de boa, trabalhando tranquilamente, mas eu vou ter acesso à informação do meu órgão? Vai, porque existe um princípio que garante que você, aonde você esteja, desde que você tenha acesso à informação, você pode ter ela. Que princípio é esse? É disponibilidade. Professor João Kleber, é o seguinte, tal fulano me mandou um e-mail solicitando um relatório, né? Só que eu não sei, eu não conheço ele, né? E aí, qual que é o princípio que garante que realmente essa pessoa é uma fonte, né? Uma fonte original, uma fonte que realmente tem credibilidade? É o princípio da autenticidade, tá? E aí, muita gente confunde esses dois princípios aqui, o I e o A. Aqui, o I, vou ter que colocar do lado aqui, é a informação, tá? E o Azinho da autenticidade, eu não estou querendo saber sobre a informação, se ela foi manipulada. Eu estou querendo saber sobre a fonte, a fonte, quem está enviando, beleza? Então, fiz um resuminho bacana da aula, para a gente responder aqui a essa questão bem interessante. São princípios da segurança da informação, exceto, né? Então, ele não está perguntando quais são os princípios, né? O que é para cada princípio serve? Ele está falando o seguinte, o que não é o princípio, tá? E aí, foi essa pergunta, até esqueci de falar para vocês, foi do IEF de Tocantins, né? Para o cargo de enfermeiro, para o ano de 2015. Então, ele está perguntando o que não é. E aí, a gente vai matar a charada da SIDA, né? Confidencialidade é verdadeiro. Integridade é um princípio verdadeiro. Disponibilidade é um princípio verdadeiro. Autenticidade é um princípio verdadeiro. E aí, legalidade, não. Por que eu não sei o que é não? Primeiro, que já foi quatro. E o segundo? CIDA. C-I-D-A. Legalidade não existe. Legalidade é direito administrativo. Então, foi por isso que eles colocaram aqui, ó. E aqui a resposta errônea é A-E. Beleza, gente? Então, a gente finaliza mais uma aula, né? A gente vai parar um pouquinho, né? Para depois entrar na parte de ameaças. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Peço que vocês avaliem a nossa aula, tá? Eu sei que não é uma aula fácil, né? Porque é algo muito técnico e exige não só decoreba, né? Na verdade, concurso público nenhum é decoreba. Você tem que compreender o assunto. E são assuntos muitos, muitos parecidos, né? As palavras, as nomenclaturas são muito parecidas. Que é confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Então, se está com dúvida, veja a aula uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Beleza, gente? Espero que vocês tenham uma boa semana e até a próxima, beleza? Grande abraço!